Vamos lá galera, mais um vídeo aqui de Star Wars Battlefront 2, estou jogando agora Modo Multiplayer, Assalto, Ataque com Caças Estelares, vamos ver como é que funciona isso aqui, bora Vamos mais uma rodada aqui, vou jogar um pouco com esse caça aqui, Arc 170 Os cruzadores posicionaram o nosso cruzador com um raio na noite, destruam-nos, liberem a nave Mantenha os cores Aqueles cruzadores são ativos estratégicos cruciais, eles causarão um estrago sério se vocês conseguirem manter os separatistas longe deles Mantenham as nossas velhas longe deles Olha o tanto de ponto de objetivo que eu fiz Aquele lugar que eu tava lá tava legal Nosso cruzador, desativem os raios de Star Wars Perdendo energia Nossos bombadentes conseguiram atravessar, bom trabalho Muito obrigado Nosso cruzador foi apanhado no gaios de ator deles, acabe com ele! Arquite cruzador recebeu muitos danos, defenda-o! Arquite cruzador em estado crítico, não desanimem! 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 Arquite cruzador em estado crítico! Arquite cruzador em estado crítico, não desanimem! Arquite cruzador em estado crítico, não desanimem! Arquite cruzador em estado crítico, não desanimem! Nossos combateiros chegaram! Ajudem todos eles a executar o ataque! Arquite cruzador em estado crítico, não desanimem! Eles estão na minha mira! Arquite cruzador em estado crítico, não desanimem! em todo o sistema de transmissão deles! Ataque! Os reforços chegaram! Duas penas! Pode arrumar isso pra mim, H2! Vou bater o bom ruído, bom trabalho. Perdido no mapa, gente. A nave é lenta. Não consigo pegar ninguém de... Oh, caramba! Não acredito que eu perdi essa nave assim. Nossa! Que vacilo! Dava para eu ter feito muito mais. Boa sorte! Continuem destruindo os giradores. O sistema de transmissão deles está quase desativado. Já gostei desse mapa. Os relatórios do sistema são ruins aqui. Voltagem eficiente. As ações. O inimigo foi deputado. Não há tempo para celebrar. Continue usando. Sistema de transmissão destruído. Vamos eliminar os caços inimigos antes de atacarmos o coração da nave. Tô matando, hein? Atenção. Se a porta de controle for destruída, as portas de segurança vão se abrir e o reator ficará vulnerável. Cuidado! Atenção. Eles vão cair. Eles vão cair. Eles vão cair. Só resta um cruzador. O pone da nave é lhe curado. Portas de segurança abertas. O reator está exposto. Ataque do furo antes que eles consigam reato para os escudos. O combateiro da república caminho, escoltem todos eles até a área de destino. Perdeu o inimigo. Nós somos os anores de aéreos, mas a batalha ainda pode ser vencida. Nossa, na hora que eu não ia entrar para ver como era. Nossa, está rendendo bem mais jogar com esta nave. Escuta os reativados. Saiam daí. As portas de segurança vão se fechar em segundos. Precisamos atacar a torre de controle de novo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não dá pra fazer. É uma passada e boa. Não dá pra lá dentro ficar manobrando e atacar. É, entrou, atirou, saiu, entrou, atirou, saiu. Vamos ganhar fácil essa aqui. Nossa, na hora que eu ia entrar. Tá começando a ficar mais divertido. Interessante isso aqui. Interessante isso aqui. O cara quase me matou, hein? Agora matou. Temos uma chance de atingir o reator. Entrem lá, depressa, antes que os escudos sejam reativados. Ganhamos. Nossa, da hora, da hora. Alguns estratégicos não podem vencer o conhecimento e a criatividade. Bom, no começo eu tava querendo aprender a matar, sem perceber muitos objetivos. Agora eu já tô focando mais nos objetivos. Vamos lá. Ó, melhor jogada, 6 kills, 5 assistências, 3.965 pontos de objetivo, 1 objetivo destruído. Então, isso aqui foi... E peguei pela primeira vez nave de herói. Fiquei em quarto, hein, galera? Tá melhorando. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Fui!